Música O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade e pela manhã de hoje, notadamente por volta das 5h30 da manhã, a Polícia Civil de Matão, a Polícia Civil de Itacoaritinga e também da DIG, a Polícia Civil de Araraquara, e estiveram envolvidos em uma operação com mandado de busca e apreensão que deteve 3 indivíduos lá no Jardim Santa Rosa. Nós temos algumas imagens do que foi apreendido e a gente vai mostrar agora para você. Esse invólucro perto da fita crepe, isso é o dinheiro, foram mais de 10 mil reais em dinheiro que foram apreendidos. Isso aí é craque, nessa balança de precisão que também foi apreendida. Aí mais 3 pedras de craque, isso aí dá para fazer uma quantia muito grande de craque. 10 ependorfes com cocaína, tem também esse craque que é da outra parte, são 6 invólucros, 6 pedras, e aí a pasta base de cocaína. Essa pasta base de cocaína, ela nem é a cocaína pura ainda, quer dizer, tem muito beneficiamento para ser feito. Esse aí é um pó branco que é usado para misturar na cocaína e provavelmente ácido bórico. Aí os tabletes de maconha, isso que foi apreendido, é uma grande quantidade mesmo, que foi apreendida, entre outras pessoas, desse rapaz que está aí. Esse daí é o Danilo de Lima. Também foi apreendido o Maicon Alves de Oliveira e o Flávio César Reguin. São os três que foram apreendidos, que tinham um mandado de busca e apreensão em nome desses três indivíduos. O que se sabe, eu conversava com o Dr. Marlos e também com o Dr. Alfredo Gagliano Jr., é que esses rapazes faziam um grande tráfico. Põe a imagem de novo, que eu quero só fazer uma ressalva para você que não conhece a droga. Mostra aí para mim, João, por favor. Esse invólucro maior, perto da fita crepe, aqui é pasta base de coca. Essa pasta base de coca, tem meio quilo ali. Essa pasta base dá para fazer quase 10 quilos da cocaína consumida pelos usuários de droga. Essa parte aí que é o crack, imagina que cada pedrinha, parece uma paçoca, né? Cada pedrinha dessa aí custa 5 reais. Então, quer dizer, muita droga. Essas pedras todas de crack aí, dá para fazer, cada uma delas dá para fazer mais de mil pedrinhas para serem vendidas. Então, você imagina o tanto de prejuízo que foi dado para essa quadrilha, que acabou sendo apreendida nessa manhã, na operação da Polícia Civil. Nós temos mais informações para trazer ainda, nós vamos conversar, pode voltar, João. A gente vai conversar com o Dr. Marlos Marcuso, né? E no final da edição de hoje, no final do dia de hoje, a gente traz para você mais informações. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.